o Marçal, uma das maiores, cara, debate pra prefeito de uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais importantes do mundo, que é São Paulo, o cara dá uma cadeirada no outro, aí agora tem duas coisas, né, que foi, o que nós vamos ter ali, tá, a primeira delas, cara, tem muita gente que vai dar razão, o da Atena, né, porque como é que um velho, gordo, chamado de covarde, chamado de estuprador, Jack ali, né, vai se defender quando o cara é mais novo, não, tem que defender sua honra, cadeirada foi pouco, tem gente que vai defender isso, por outro lado, meu, já é a manchete do G1, a cena do da Atena dando com a cadeirada no Marçal, escrito embaixo, ó, Marçal quebrou costelas, ou seja, o Marçal tá saindo do debate ali, e, compreensível, o cara quebrou uma costela, tá ali a prova, saiu na Rede Globo, que ele quebrou a costela, compreende? Agora, o importante disso tudo, cara, que é o problema, né, é que a lesão corporal é uma ação pública, o crime de lesão corporal, ainda mais grave, já que teve costelas quebradas, ou costela quebrada, tu sabe, cara, quando quebrou uma costela, o cara não consegue respirar, brother, e daqui a pouco, não sabe se não quebrou uma costela, não for um pulmão, né, eu passei por isso na família, com meu pai lá uma vez, morre, tá ligado? É uma ação pública incondicionada, não depende do Pablo Marçal registrar a ocorrência, ou entrar com uma ação contra o da Atena, é incondicionada, a polícia civil vai ter que agir, o Ministério Público, o Ministério Público de São Paulo vai ter que agir contra o da Atena, compreende? São os próximos desenrolar, que são os São Peno, cara, agora é um papelão, né, cara? O Brasil virou o programa do Ratinho ao vivo, né, meu? Mas é o que o Marçal falou ali, né, meu? Isso aqui não é pra discutir política, isso aqui é pra gente ficar fazendo isso aqui, ó, na frente de vocês, pra ver quem é que sobrevive.